Olá pessoal, sou o Eduardo. Hoje eu vou falar sobre o livro Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos, do escritor mineiro Evandro Afonso Ferreira. É uma leitura super pessimista, como vocês podem notar pelo título, mas vale muito a pena ser lido. E ele vai contar a história de uma senhora idosa que está à beira da morte, ela está no hospital, e enquanto a morte não chega, ela se imagina andando nua pelas ruas de São Paulo, capital. E ela vai prestar atenção em tudo que as pessoas falam, desde mendigos até executivos engravatados, a estudantes, a senhoras idosas. E ela presta atenção nessas falas do cotidiano e faz uma análise super pessimista acerca da vida. E essas afirmações pessimistas, ela vai meio que concatenando com citações literárias de clássicos da literatura. Então, aqui aparecem desde Ivan e Lich, do Tostoi, aos irmãos Karamazov, mas principalmente a tragédia grega Antígona. A protagonista, ela meio que se compara à Antígona, porque a Antígona foi condenada à morte. Ou seja, a Antígona, para dar um enterro ao seu irmão, ela se opôs à tirania de Tebas. Mesmo sabendo que ela ia ser condenada à morte, ela se propôs a dar um enterro para o seu irmão, que havia se tornado inimigo da cidade de Tebas. E daí, então, ficou aquela questão da Antígona. O que ela fez, é certo ou errado? Quais leis devem prevalecer? As leis divinas ou as leis dos homens? E a Antígona é uma peça curtinha. É só esse voluminho aqui, da LPM Pocket, que eu li. E apesar das referências clássicas, que são muitas que aparecem aqui, essa leitura aqui, do Evandro Afonso Ferreira, não é uma leitura muito difícil. Porque antes de eu lê-lo, me disseram assim, ah, a literatura do Evandro Afonso Ferreira, como ele é muito erudito, você vai sentir dificuldade. Sim, senti muito, porque eu não conheço, eu não li, é nem um terço dos clássicos citados aqui. No entanto, as várias falas do cotidiano de uma cidade como São Paulo, que aparecem no romance todo, elas tornam essa leitura palatável. Então, a minha ignorância acerca dos clássicos mencionados aqui, ela não fez com que eu deixasse de finalizar a leitura, como eu até reli e pretendo ler outras coisas do Evandro Afonso Ferreira. E não é um livro, assim, de todo pessimista, nossa, que pessimismo exagerado, que ceticismo. Não é bem assim, porque existe um respiro, algo leve, no decorrer da narrativa. Principalmente quando a protagonista, ela relembra de um grande amigo seu, que ela sempre se refere a amigo extinto, ou seja, ele morreu. Ela se relembra de uma bela amizade que ela nutria com um escritor muito culto, ou seja, era uma questão de afinidade. A protagonista é muito culta, né? Ela retoma os clássicos da literatura. E ela tinha amigos, assim como ela, muito culto. Então, essa questão da amizade, que ela sente muita saudade, faz com que o leitor não faça má juízo da protagonista. Porque, como eu falei no início, ela é uma senhora idosa muito cética. Ela desdenha da sociedade. Nas pequenas falas do cotidiano, ela fica se perguntando por que as pessoas falam isso, por que elas choram por coisas bobas. Ela chama as pessoas de parvos, ela fala parvoíce humana, como a sociedade é patética. No entanto, ela é uma pessoa humana, ela tem saudades de amigos que se foram. Na verdade, a protagonista, ela coleciona várias perdas entre familiares e amigos, namorados. Vai ver que é até por isso que ela se tornou essa senhora cética que desdenha das situações do cotidiano. Mas, é aquela coisa, é a minha leitura totalmente subjetiva dessa obra. Eu fiz inúmeras marcações aqui, umas dez, porque é um romance incrível. Além da linguagem ser super rebuscada, que o Evandro Afonso utiliza, há também aquela questão dos clássicos que ele evoca, que ele cita ou menciona no decorrer do romance. E eu vou ler um trecho aqui, eu nem escolhi um direito, eu vou, como eu fiz muitas marcações, vou pegar qualquer um aqui aleatório. Então, vamos lá. Estudante adolescente, caminhando aqui atrás, diz para a suposta amiga, que estuda, 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 mas nada entra nela, sua cachimônia, que não assimila coisa alguma. Mais cedo ou mais tarde, vai perceber também que a vida é um bordão de nós, meada de difícil desenredo, que ninguém encontra solução para este enigma, que duas, três existências seriam insuficientes para dissipar totalmente as trevas da ignorância. Ou seja, como eu falei, ela é uma protagonista super cética e é um romance que eu super indico, eu já quero ler outras coisas do Evandro, na verdade, já até adquiri um livro dele, foi o livro Grogotó, que foi o seu primeiro, sua primeira obra publicada, se eu não me engano, e que já faz parte de um outro estilo narrativo. Ou seja, esse livro aqui, que é de 2014, ele tem um certo estilo, no entanto, esse Grogotó pertence a outra fase da literatura do Evandro Afonso Ferreira, que eu super recomendo, é não se intimidem pelos títulos, é super pessimistas, o que vale a qualidade da obra, claro, então essa é a minha dica de hoje, se você já leu algo do Evandro, me fala o que você achou nos comentários, vou ficando por aqui, tchau.